Ó, tem um novo crime cometido pelo governo Bolsonaro e eu vou te dar um spoiler. Vai ter investigação e a coisa vai ficar bem feia para os criminosos. O governo Bolsonaro contratou sem licitação uma empresa para distribuir as vacinas infantis. Só que tem um problema. Essa empresa não tem nenhuma experiência na distribuição de vacina. Aí começaram vários problemas. Estados e municípios começaram a enfrentar vários problemas para receber as vacinas das crianças. Quer dizer, logo depois de ser contra a vacinação infantil, de dar várias declarações contra, de ter atitudes contra a vacinação infantil para retardar a vacinação infantil, o governo Bolsonaro resolveu falar, ó, já que vão empurrar isso goela abaixo, vão pelo menos lucrar e roubar um pouquinho, roubar alguns milhões com isso. E contratar essa empresa. Para você ter ideia, enquanto chega a notícia, ontem chegou a notícia de que no Ceará já tem cidades com UTIs infantis com 100% de lotação por causa da Covid. Outras cidades do Brasil também tem UTIs infantis com 80, 90% de lotação. Veja bem, UTIs infantis com 80, 90% de lotação. O governo Bolsonaro falou, ah, ok, agora pode começar a vacinar as crianças. Só agora. E aí o que aconteceu? Os estados começaram a ter problemas. Na Paraíba, por exemplo, a vacina chegou no aeroporto e a empresa que tinha que pegar a vacina, alocar para depois distribuir para as cidades, não estava lá. E a vacina ficou retida no aeroporto. Você vai falar, mas como assim, Thiago, a empresa não estava lá? É, chegou, era final de semana, um sábado, e a empresa simplesmente falou, não, não trabalhamos em finais de semana. Vamos lembrar, a vacina tem que ser acondicionada em uma temperatura de menos 20 graus Celsius, senão ela estraga. Agora imagina essa vacina ficando no aeroporto, na Paraíba, que não é um lugar frio. Ficando horas e horas e horas até que a empresa chegasse lá. É, esse é um dos crimes cometidos. Eu vou falar aqui dos valores, que são muitos milhões de reais, e a gente vai ligar com uma coisa da CPI da Covid, que a CPI da Covid descobriu um esquema bem parecido com esses. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. O que aconteceu? Olha só. O governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde, do ministro Queiroga, ele fechou um contrato de 62 milhões com uma empresa chamada IBL. Ok. Que pena que não tem uma CPI da Covid-2 para investigar quem são os donos dessa empresa. Porque eu estou, assim, com alguns palpites, que já já eu falo. Ok. Essa empresa. Diz a empresa que entre 2015 a 2018, eles distribuíram vacinas para um laboratório particular. Dizem eles. Quando perguntados qual laboratório, eles falaram que não iam falar. É aquela. Olha, eu tenho experiência no ramo, mas a minha experiência não pode ser comprovada de maneira alguma. Porque eu não vou falar para quem eu for nesse vacina. Apenas acreditem na minha palavra. É. Essa empresa foi contratada sem licitação. Eu já expliquei aqui algumas vezes o que é licitação. É quando o governo precisa contratar um serviço ou alguma coisa. Diz, ó, preciso do serviço aqui. Nesse exemplo, distribuição de vacinas. Aí várias empresas de logística dizem, ó, nós vamos fornecer por tantos milhões. Ó, vamos fornecer assim, assado. As condições são essas. E aí o governo pega o melhor custo-benefício, tudo transparentemente, de maneira transparente, e escolhe um. Dessa vez, não. O ministro Marcelo Queiroga, ele escolheu a dedo. Falou, não, eu quero que seja essa empresa aqui. E sabe qual parte do Ministério da Saúde escolheu? O DELOG. DELOG era aquela parte do Ministério da Saúde que era comandada pelo Roberto Dias, aquele da CPI, que foi preso na CPI, lembra? Um dos maiores bandidos que ajudou a matar as pessoas, que tentou comprar vacina superfaturada, tinha um monte de contratos superfaturados. É, ele não tá mais lá no DELOG, mas tá lá alguém do naipe dele que contratou aí sem licitação. Pra você ter ideia, tem um problema descontratar essa empresa sem licitação. O governo Bolsonaro, o problema não é só o fato de não ter licitação. Tem uma outra coisa que é o indício de crime. O governo Bolsonaro poderia ter aberto a licitação. Havia tempo hábil pra se licitar, ou seja, pra fazer uma licitação de quem vai fornecer as vacinas infantis. Porém, vai distribuir as vacinas infantis. Porém, o governo falou, não, não, não. Não dá tempo. Como nós estamos aqui em situação de calamidade pública, nós vamos fazer aqui, vamos contratar a primeira empresa que vai pela frente, vai ser essa aqui mesmo. Só que tinha tempo hábil. Então, qualquer investigação já vai começar por aí. Opa, peraí, por que vocês não licitaram? A primeira coisa, qualquer investigação vai ver. Por que vocês não licitaram? Vocês escolheram a D dessa empresa. Por quê? Outras empresas de logística também queriam fornecer o serviço, mas não tiveram oportunidade, porque não teve licitação. Então, tem aí muita coisa errada. Aí vem o fato de que, no Paraná deu problema, Paraíba, Pernambuco, em São Paulo, em Santa Catarina, em um monte de lugar deu problema. Na Paraíba, o que aconteceu foi o seguinte, a vacina ia chegar no sábado. Ia chegar não, chegou. De avião. No sábado, às 10 da manhã. O que aconteceu? O que deveria ter acontecido? O pessoal da empresa, que foi contratado por 62 milhões de reais, quer dizer, não ganhou mesmo, não é um frete dos Correios, não. 62 milhões de reais. Eles deveriam estar lá no aeroporto, já com as caixas térmicas, com todo aquele, não lembro, se eu não me engano, é nitrogênio líquido, para resfriar bem, com todo aquele aparato, deveriam estar lá, chegou a vacina, eles colocam, alocam do jeito normal, enfiam lá no caminhão, nas caminhonetes, e já distribuem direto para os municípios, para os postos de saúde, que eles sabem onde tem que ser feito. Isso deveria ter sido feito, e isso foi feito, inclusive, com a vacina para adultos. Foi feito assim em todo o Brasil, e em um outro lugar que deu problema, porque eles foram obrigados a contratar empresas que tinham alguma experiência no ramo. O que aconteceu de fato? A vacina chegou lá às 10 da manhã, o pessoal do governo falou, cadê a empresa? Ligaram para lá, eles falaram, não, fim de semana a gente não trabalha. Fim de semana não trabalham, meus vagabundos. 62 milhões de reais para o vagabundo não trabalhar no final de semana. Aí falaram, não, ok, então, companhia aérea, libera aqui a vacina para nós, e a gente mesmo distribui, já que a empresa não está aqui. Aí a companhia aérea falou, não, não temos permissão para liberar essa vacina, só para essa empresa. Se não pode, se der algum problema, sobra para a gente, só para essa empresa. aí o pessoal ficou desesperado, porque a vacina podia estragar. Ligaram, ligaram, aí quando ameaçaram a empresa, dizendo, olha, as vacinas vão estragar, e vocês vão ter que pagar essas vacinas. Aí, a empresa, apareceu um caminhão, apareceram funcionários, e foram lá de má vontade, buscar a vacina. Isso tudo depois de horas e horas, que as vacinas estavam no calor. Aí, teve uma foto que foi muito conhecida, que saiu numa matéria da Folha, que mostra como as vacinas estavam sendo entregues. Que é essa foto aqui, as vacinas estavam sendo entregues numa caixa de papel, eles colocavam gelo ali, dane-se. Agora, eu te pergunto, você acha que essa vacina aqui está alocada a menos 20 graus Celsius? Você acha que aqui tem 20 graus negativos? Vou te falar, obviamente não. Essas vacinas, se elas não forem, se elas não forem aplicadas em um número determinado de horas, são poucas depois de elas atingirem essa temperatura, sabe o que acontece? Elas estragam. É isso que acontece com as vacinas. E é isso que a empresa está fazendo. Distribui de qualquer jeito, põe um pouquinho de gelo ali numa caixa de papelão, que fica molhada depois, depois a caixa desmancha, mas dane-se. Põe um pouquinho de gelo ali, joga a caixa e dane-se. É isso que está sendo feito. Porque 62 milhões. Agora, vamos lembrar de uma coisa. Quando o governo Bolsonaro decidiu comprar as vacinas para a população adulta, eu vou te dar o exemplo da Covaxin. Iam comprar por 1 bilhão e 700 milhões de reais uma vacina que estava superfaturada, muito superfaturada, superfaturada em 10 vezes a vacina. Aí, o que iam fazer? Iam roubar na compra da vacina, iam comprar a vacina pagando adiantado, ou seja, já para ter o roubo, está pagando adiantado, já tem roubo aí. Pronto. Aí, já roubaram o dinheiro. Quando a vacina chegasse, sabe o que iam fazer? Iam transportar a vacina via VTClog. VTClog era uma empresa cujos donos eram ligados ao Ricardo Barros, que era ligado ao Roberto Dias, que era o chefe do departamento de logística do Ministério da Saúde. Que é o mesmo departamento que fechou esse contrato criminoso aqui com essa empresa que entrega tudo em caixa de papelão. Tá? Aí, o contrato com a VTClog era um contrato também superfaturado. Quer dizer, o governo Bolsonaro roubava o plano do errado graças à CPI da Covid. Mas eles iam roubar na compra da vacina, depois eles iam roubar no transporte. Eles roubam em tudo. Primeiro eles iam roubar cobrando comissão, depois na compra superfaturada, depois no transporte superfaturado. Quer dizer, em todas as etapas do processo de compra e distribuição da vacina, o governo Bolsonaro roubava. E aí, os donos da VTClog eram ligados aos donos da Precisa, que era a empresa que ia intermediar e ganhar uma comissão milionária a compra dessas vacinas. O mesmo aconteceu quando o governo Bolsonaro tentou comprar vacinas da AstraZeneca. Zeneca, eu vou te lembrar aqui e referenciar a sua memória. O cabo Dominguete, que era quem ia intermediar essa compra, ele falou que as vacinas iam custar determinado preço, mas o governo pediu um dólar de propina por cada dose da vacina. Isso tudo ia ser intermediado por uma fundação de um pastor. e essa fundação, se chama Sena, que era o nome da fundação, essa fundação ia ganhar mais ou menos 200 milhões de dólares para fazer nada, simplesmente para intermediar. Depois, os mesmos donos dessas empresas iam intermediar o contrato do Ministério da Saúde com a distribuidora. Por quê? Porque o contrato com a distribuidora, ó, já roubaram na compra da vacina. Aí, como é que vão distribuir? O contrato com a distribuidora era assim, faz vários contratos mais ou menos pingados, 30 milhões aqui, 50 milhões ali, 60 milhões ali, em vez de fazer um contratão de 1 bilhão. Não, faz vários contratos pingados, todos superfaturados. Aí, uma empresa, ela é, na verdade, contratada. Ela recebe lá, vamos por, 40 milhões para distribuir as vacinas. Essa empresa, ela contrata outra para distribuir as vacinas por 20 milhões. Então, ela recebe 40, mas, na verdade, a outra empresa faz por 20. E os 20? Os 20 ficam para eles roubarem. Esse é o esqueminha do Bolsonaro. Para você ter ideia, o nosso carro de som lá em São Bernardo do Campo. No primeiro comentário, deixe o Pix, PicPay, também as minhas outras redes sociais. Falou.